Oi, gente! No vídeo de hoje, vocês vão lavar, tratar, finalizar o meu cabelo junto comigo, porque hoje é dia de rotina capilar, usando apenas uma marca. Eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo. Eu também já tava com saudade de fazer. Já tinha mais de um mês que eu não fazia, e hoje eu tô decidindo testar esse formato novo, que é mais um estilo vlog. Então eu tô gravando do celular mesmo. Geralmente eu gravava da câmera, daí eu gravava ali no escritório, né, no estúdio com a luz, e daí depois eu colocava a câmera lá no banheiro e filmava, e depois ia falando por cima da filmagem, enfim. Só que o que que acontece? Tava dando muito trabalho pra gravar, porque era pega a câmera de lá, bota a câmera, vai lá pro escritório, não, não, não. E recentemente eu gravei um vídeo mostrando como lavar o cabelo cacheado corretamente, dando várias dicas, nesse formato assim de vlog, do celular, e vocês amaram. Então eu decidi trazer esse formato aqui pra rotina capilar com apenas uma marca. Não vai mudar muita coisa no quadro, vai seguir do mesmo jeito. Vou lavar o cabelo junto com vocês, vamos tratar, condicionar, finalizar. Só o formato mesmo, o jeito da gravação vai ser mais descontraído, mais estilo vlog. Até porque eu acho que combina mais, porque ainda mais com o meu estilo de vida hoje em dia, eu tenho buscado mais praticidade, mais agilidade. Então esse tipo de formato acho que fica melhor. Depois vocês me contem aí também nos comentários o que vocês acham, se não vai interferir na qualidade, pra vocês verem o resultado. Mas eu acredito que não, tá? Então vamos lá. A marca que eu vou usar hoje é a marca Cachear. Se liguem só nesses potões de um litro de creme de pentear. Eu tenho aqui o shampoo, tenho três máscaras de tratamento, tem a de... Ah, gente, dá pra fazer tipo um cronograma capilar. Tem a de hidratação, a de nutrição e a de reconstrução. E os cremes de pentear eu tenho esses três aqui, ó. O Crespo Incrível, Definição Extrema e Cachos Fortes. Esse Cachos Fortes eu já usei. Não é a primeira vez que eu tô usando essa marca, eu tinha recebido uns produtos deles já há um bom tempo atrás, daí eu comecei a usar esse creme e gostei muito. Usei outros produtos e gostei muito também. E aí vocês sempre me perguntavam, Ana, fala mais, diz aí o que você achou. Então decidi fazer rotina capilar com uma marca, até porque eu tô com uns produtos novos aqui e eu quero testar pra gente ver o que a gente vai achar, tá? Essa marca, pelo que eu dei uma pesquisada, é uma marca angolana. Ela foi criada na Angola em meados de 2017 e eles vieram pro Brasil recentemente. Não sei ao certo quando, mas eles chegaram aí no Brasil. Gente, tá umas pluminhas... Vocês tão vendo umas pluminhas voando na tela? É do meu roupão! Que gastura! E assim, eles são produtos... Todos são liberados. Quer dizer, no site eles explicam melhor. Eu fui dando uma pesquisada pra poder passar melhor assim pra vocês. Mas parece que os cremes de pentear são todos liberados. Já o shampoo, ele tem uma quantidade baixa de sulfato. A marca diz que é pra auxiliar na limpeza. E as máscaras, se não me engano, também são liberadas. Só o óleo, que parece que tem uma baixa quantidade de petrolato. Ah, eu esqueci de mostrar. Eu tenho óleo também. Pera aí. O óleo. Vocês já me viram usando ele outras vezes. Ele é bem cheiroso. E uma coisa que me chamou a atenção de cara nessa marca é a embalagem. Eu achei a embalagem, assim, até bem bonita. Não é, tipo, ah, é a minha embalagem favorita de todas. Mas, comparado com outras marcas, eu achei bem bonito. É uma embalagem, assim, mais clean. Nem tanto, porque aqui já tem mais informação, tem mais cores. Mas, assim, o dourado com o branco aqui eu achei muito bonito. Principalmente a embalagem das máscaras. Eu gostei muito, muito mesmo. E são produtos que têm um custo-benefício muito bom. Eu lembro que eu fiquei chocada, assim, quando eu vi. Porque, por exemplo, um potão desse aqui de creme custa 69 reais. Então, pensa. E aí vocês vão ver como vai ficar o resultado no meu cabelo. Vou falar a minha opinião. Se eu gosto, se eu não gosto. Se são bons. Se o cabelo vai ficar bonito. Se o cabelo vai ficar tratado. Vou falar sobre isso com vocês. Vamos ver aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre isso. Mas, basicamente, uma coisa que me chamou a atenção foi a embalagem. O preço, pelo tamanho dos produtos. E o cheiro também é muito bom. Então, isso era uma coisa que já tinha me chamado a atenção de cara. Como eu falei com vocês, alguns desses produtos eu já tenho usado há um tempo. E outros eu vou usar aqui pela primeira vez. E a gente vai conversando no decorrer do vídeo, tá? Vou começar mostrando como está o meu cabelo no momento. Como de costume. Aquela iluminação básica no começo do vídeo, né? Para vocês verem a situação crítica do cabelo. Que já está pedindo socorro. Ó, eu estava de coque bem alto. Então, o cabelo já está bem esticado aqui na raiz. Por causa do coque. As pontinhas já estão mais secas. Porque já está no dia de lavar mesmo. Então, o cabelo já vai ficando mais seco. Mais indefinido. Então, a minha expectativa é uma rotina. Que limpe bem o meu cabelo. Que deixe ele tratado bonito. Brilhoso. Cheiroso. E vamos ver se esses produtos vão entregar isso. Vamos lá, então. Vou começar usando o shampoo. Eu já vou falando aqui para vocês. Porque antes, nos vídeos de rotina com a marca. Eu fazia aqui, né? Tipo, lavava. Fazia todo o processo. Lavava o cabelo e tal. E depois eu falava a minha opinião. Mas aqui, como vai ser estilo vlog. Eu já vou lavando e falando e conversando com vocês. O shampoo. Ele é esse daqui. Super hidratação. Shampoo sem sal. Eu não sei se tem outros shampoos. Se a marca tem outros. Mas da outra vez que eu usei. Eu usei foi esse, tá? Eu acabei com um vidrinho todo desse. E agora eu estou com mais um aqui. Ele tem óleo de apricô. Na embalagem diz que são produtos profissionais. Livre de parabenos e petrolatos. Como eu falei, o shampoo tem uma baixa quantidade de sulfato. Promove uma limpeza suave. Fios super hidratados e regenerados. Vamos lá. Começar a usar. Vamos ver a textura. Eu não lembro direito como que ele é. Eu acho que ele é um shampoo mais perolado, sabe? Tá saindo. Gente, eu não sei se deu um problema aqui na tampinha. Não sei o que foi. O shampoo não quer sair. Vamos lá. Abri a tampa. Claro que não ia sair, né gente? Gente, ele vem com essa tampinha aqui ó, pra proteger. Pronto. Bora lá. Como eu lembrava, ele tem essa textura perolada. Bem cheiroso. Ó, faz uma boa espuma. Pegando aqui mais um pouco de shampoo. Vou aplicar mais aqui na nuca. E ele esfuma muito fácil. Como eu falei, ele não é um shampoo sem sulfato. Ele tem sim um pouco de sulfato na composição. Mas no site da marca, diz que é uma quantidade mais baixa. Eu acredito que essa seja uma ótima opção pra quem tem o cabelo cacheado, cabelo mais ressecado. Que é um shampoo que não vai ressecar o cabelo, mas não gosta de shampoo liberado, sabe? Porque eu sei que tem gente que gosta de um shampoo com sulfato, que sente que limpa mais. Que precisa de uma limpeza mais profunda. Eu acredito que essa seja uma ótima opção. E assim, mesmo tendo sulfato, viram que ele faz espuma. Mas também não é aquela espuma exagerada dos shampoos que realmente tem muito sulfato. Então isso é nítido de ver, sabe? Vamos enxaguar. Enquanto eu vou enxaguando, eu continuo massageando mais e aplico mais quanto você precisar. Mas eu acho que não vai precisar. Todo o cabelo já recebeu bastante shampoo. Pronto, enxaguei o shampoo. E assim, o cabelo fica com aquela sensação de limpeza, sabe? Você sente o cabelo bem sequinho assim na raiz, bem limpinho. Mas não tá ressecado, sabe? O meu cabelo não ficou espigado, não ficou aquele negócio assim rígido. Ficou bem tranquilo mesmo. Pelo menos assim, o meu tipo de cabelo. Se você quiser que ele fique mais nutritivo, aí você pode usar a dica de fazer um pré-shampoo com óleo. Eu dei essa dica num vídeo de como lavar o cabelo. Com algumas dicas pra deixar a lavagem mais hidratante, mais nutritiva, enfim. Mas assim, eu curti. Tanto que eu já tinha usado, né, esse shampoo. Eu já tinha acabado com um vidro desse. Então, eu gosto desse tipo de shampoo, sabe? Que é mais cremosinho, que limpa bem, mas também não deixa o cabelo ressecado. Também não é aquela limpeza muito suave, que parece que você nem lavou o cabelo. Tipo, eu gosto dessa limpeza que limpa, mas que também não fica ressecado. Vocês me entendem, né? Então, agora vamos para o próximo passo. Que vai ser a máscara de tratamento. Pelo que eu vi, a marca não tem condicionador. Então, as máscaras fazem essa ação condicionante. Como eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, eu tô com três delas aqui. Hoje eu vou usar a de hidratação intensiva. A de nutrição, eu já usei. A de reconstrução, eu nunca usei. A de hidratação também não, tá? Eu vou usar aqui com vocês pela primeira vez. Mas a de nutrição, eu já usei. Ela é muito boa. Ela tem aquele efeito teia. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Que é quando o produto, ele tipo, forma essa liga, sabe? Tão vendo? É tipo uma teia. A máscara de nutrição é assim. Tá aqui no meu banheiro. Eu costumo usar ela, intercalar às vezes com outros produtos. Eu não cheguei a usar tudo, porque ela rende muito. Mas hoje eu fiquei curiosa pra testar de hidratação. E vou testar aqui junto com vocês. Os produtos, eles sempre vêm com essa tampinha, ó. Tão vendo? Máscara veio com a tampinha. Você pode, inclusive, usar essa tampinha como espátula, sabe? Pra você não colocar a mão no pote. Não sou dessas que sempre pega uma espátula. Não, gente. Eu sempre vou com a mão no pote mesmo. Mas, já que estamos aqui com a espátula, vamos usar. Vamos aplicar. Vou aplicar de forma geral mesmo. Hum, o cheiro é bom. Vou pegar mais um pouco, aplicar do lado de cá. E vou espalhando em todo o cabelo. A de nutrição, que é a outra que eu já usei, a gente sente mesmo o óleo nela, sabe? Tipo, quando eu vou aplicando, eu sinto mais emoliência. Tipo, o cabelo parece que derrete, que desliza mais. Essa daqui, eu tô sentindo o cabelo hidratando mesmo, sabe? Tipo, uma máscara mais comum, sabe? Aquela outra de nutrição, ela tem um efeito mais diferenciado na hora que a gente aplica. Mas, até então, eu tô curtindo aqui. Vou pegar mais um pouco de produto, aplicar aqui mais no meio, no topo da cabeça. Pronto. Cabelos desmaiados. Absorveram bem o produto. Na embalagem, diz pra deixar agir por uns sete minutos. Não tenho esse tempo. Já vou enxaguar. Aqui, enquanto eu fiquei aplicando, acho que deve ter dado uns quatro minutinhos, que eu tô aqui massageando e tal. Mas é isso, agora eu já vou enxaguar. E é como eu sempre falo, melhor aplicar uma máscara rapidinho, assim, no banho, do que não aplicar. Então, tá valendo. Tá valendo, é melhor do que nada. Eu gosto de dar uma amassadinha, assim, também. Vou usar uma escova, pra já ir desmarassando mais o cabelo. O cabelo está muito macio. Eu tô apaixonada. Sério. Sabe quando você enxagua uma máscara? E aí, conforme o produto vai saindo, parece que você não passou nada. Parece que vai embora todo o produto. Com essa máscara, eu senti o contrário. É aquele tipo de máscara que você vai enxaguando. Parece que o produto nem saiu do seu cabelo, sabe? Curti. Essa primeira impressão aqui já foi bem positiva. Sensorial aqui já me agradou. Ah, eu não falei muito sobre a máscara, né? O que ela tem de componente e tudo mais. Vamos lá. São 500 gramas de produto. O shampoo são 300 ml. Eu tinha esquecido de falar. Mas a máscara são 300 gramas. Não tem parabeno, sulfato, petrolato. Se não me engano, no site fala lá que ela é 100% liberada. A máscara de hidratação e de reconstrução são 100% liberadas pra low pool e no pool. Ela tem vitamina A, vitamina B5 e vitamina E. Então ela é bem voltada pra hidratação mesmo. Agora vamos pra finalização. Vamos pra finalização, que é a minha parte favorita. E vamos lá. Como eu mostrei no início do vídeo, eu tenho três opções de creme. Esse daqui é o que eu já usei. Eu tô sem a tampa dele. Sumiu. Não sei cadê. E aí ficou assim mesmo. Mas ele é muito bom. Já usei. Vocês já me viram usando em vlog e tudo mais. Gosto muito. Ele chama Cachos Fortes. Tem óleo de coco. Promove resistência, proteção e hidratação. Cachos mais macios. Todos os cremes de pentear são liberados. Então eu não vou usar ele porque eu já sei que é bom, que dá certo, que eu gostei. E aí que nós temos dois cremes aqui. Eu tô pensando de fazer uma finalização metade-metade. Queria que vocês conseguissem me responder em tempo real. Mas não sei. Será que eu faço isso? Ou deixo pra testar o outro em algum outro vídeo? Vou fazer o seguinte. Vou usar um só dos dois. Num outro vídeo, em algum outro vlog, eu testo o outro. Porque assim, gente. Esse negócio de finalização metade-metade. Que agora eu preciso de algo um pouco mais prático. Então, não vou fazer metade-metade. Vou finalizar normalmente aqui. Vou usar então o Definição Extrema. Ele tem frulix de açaí. Ah, deixa eu só mostrar pra vocês. Olhem só o tanto que o meu cabelo tá hidratado, gente. Sem produto, sem nada. Eu estou apaixonada por essa máscara. De verdade. Curti muito, muito mesmo. Tão vendo que o cabelo tá brilhoso, assim? O vídeo tá até mais escurinho. Claro, tem frizz. Porque, né, gente? Tá sem produto nenhum. Mas, tô gostando, ó. Tô gostando. Frulix de açaí. Nunca tinha ouvido falar. Rico em vitaminas, nutrição, proteção e reconstrução. Cachos mais definidos. Vamos então testar. O outro que tá aqui é o Crespo Incrível. Eu acho que ele é mais pesado. Confesso que eu fiquei com vontade de testar ele. Ai, ele tem um efeito gel creme. Ai, gente. Efeito gel creme, nutrição e definição. Seus cachos ainda mais definidos. Gente, qual que eu testo? Vou fazer metade e metade. Eu fiquei imaginando o que vocês iam preferir. E aí eu pensei que seria metade e metade. Será que eu acertei? Não sei. Se não tiver acertado, vai ser isso mesmo. Do lado de cá, eu vou usar o definição extrema. Gente, só tem um defeito nessas embalagens. Eu acho muito difícil pegar o produto, sabe? Porque ele é muito grande. Tem muito produto. É uma embalagem muito grande. E aí não ficou muito confortável, sabe? Talvez se fosse de pump, seria melhor. Mas eu sei que o pump encarece também, né? Aqui, ó. Eu acho um pouco difícil. No começo é fácil, porque tem muito produto. O produto tá bastante aqui em cima ainda. Mas depois vai ficando difícil. Por isso que eu perdi a tampa desse daqui. Porque aí toda vez eu tirava a tampa pra pegar o produto. Apliquei de forma geral, mas é porque eu tinha esquecido de dividir as mechas. Vou dividir aqui agora. O creme. Esse aqui, ele tem uma textura de creme mesmo. O outro diz que tem um efeito gel creme. Textura gel creme. Efeito gel creme, o outro. Vamos ver se ele vai ter a textura diferente ou só o efeito mesmo. Vou aplicando aqui. Ó, de cara já entrega muita definição. Tipo, aquela emoliência assim que desmaia o cabelo, sabe? Já abaixa o frizz assim imediatamente. Vou dar aquela desmaiada no cabelo, sabe? Tô pegando mais ou menos essa quantidade aqui de produto. Eu acho que poderia até ser menos. Eu acho que eu posso pegar um pouquinho menos de produto. Vou tirar aqui um pouco o excesso. Aparentemente o produto rende bastante, sabe? Vou usar escova pra fazer fitagem. Vou fazer a minha finalização de sempre, gente. O cheiro, gente, assim, é um cheiro bom. Não é muito forte. É bom, mas não é dos meus favoritos, não. Me lembra o cheiro de algum outro creme que eu já usei em algum outro momento da minha vida. Mas eu não consigo lembrar qual. E me trouxe uma certa nostalgia o cheiro. Então deve ser algum creme que eu usei antigamente. Não é casulão, porque o casulão é muito específico. Mas não tem cheiro de casulão. Completamente diferente. Olha, eu já poderia considerar esses cremes mais pesados, sabe? Quem gosta de creme mais pesado, eu sempre fui mais do creme mais pesado. Esses são nessa vibe, sabe? É claro que qualquer produto você pode ir dosando. Por exemplo, se é um creme mais pesado, mas você quer um efeito leve, você vai aplicar menos produto. Se é um creme leve, você quer um efeito um pouco mais pesado, você tem que aplicar mais produto. Pronto, ó. Esse lado ficou assim. Vamos pro outro. Estou precisando urgentemente refazer o meu corte. Você tá precisando dar um up aqui, sabe? Hum, gente, olhem essa definição. Hum, tudo bem que eu fiz o dedo liso aqui na frente, né? A fitagem e tal. Mas assim, o cacho tá bem... Do lado de cá, crespo, incrível. A embalagem veio meio estragadinha por causa da embalagem, da caixa e tal. Acabou dando uma estragadinha aqui. Mas, ó, nunca usei. Vou abrir aqui junto com vocês. Tô curiosa. Tô curiosa pra testar. Gente, ele tem textura de gel creme mesmo. Estou empolgada. Aqui diz que ele tem óleo de argã e colágeno. Efeito gel creme, nutrição e definição. Seus cachos ainda mais definidos. Vamos ver. Vamos ver se vai ser isso mesmo. Gente, sério, olhando assim, parece um shampoo. Ele é mais perolado e tem... Ai, cheirinho bom. O cheiro dele é diferente desse. Gente, parece um shampoo mesmo. Mas é aquela textura de gel creme, sabe? Uau, que interessante. Interessante. Muito legal. Realmente, a sensação é que eu estou aplicando um gel por cima de um creme. Fica tipo uma misturinha já, sabe? E logo de cara já desmaiou o cabelo. Outra coisa. Se vocês querem um vídeo da minha finalização atualizada, eu estou dividindo o cabelo um pouco diferente. Tenho feito algumas coisas diferentes. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo falando só sobre isso. Gente, eu estou empolgada para ver o resultado desse produto. Porque assim, eu sempre fui muito da finalização... Só a finalização, tipo, ó... Só o creme. Sem gel, nem nada. Só que de uns tempos para cá, depois desse vídeo que eu fiz metade gelatina weed care e metade gelatina arvensis... Eu gostei tanto do resultado delas que eu fiquei querendo usar mais gelatinas gel, gel creme, finalizadores nesse sentido, sabe? Nesse formato, com essa textura. Essa escova ajuda muito, né? Socorro, ela faz o serviço para você. Eu falei sobre ela lá no Instagram, viralizou, todo mundo querendo saber. Gente, realmente a textura dos dois é bem diferente. Que bom que eu fiz essa finalização metade-metade. Que a gente vai conseguir comparar e ver se o resultado também vai ser muito diferente. Esse produto de cá, esse lado de cá, ele é nitidamente assim... Como se você estivesse aplicando um creme misturado com um gel mais líquido, sabe? Prontinho. Produtos aplicados. O lado de cá tá um pouco mais branquinho, porque eu acabei de terminar de aplicar. Mas, desse outro lado, o cabelo já tá absorvendo bem. Dei uma chacoalhada aqui. Uh! Cheguei a ficar toda. E agora, vamos esperar esse cabelo secar. E vamos ver no que vai dar. Voltei. Olhem só. Algumas horas se passaram. O cabelo já tá praticamente 100% seco. Só que, assim, no meinho aqui, por dentro, que tá um pouquinho úmido. Mas, podemos dizer que já tá 100% seco. Esse lado de cá é o lado do gel. Gel creme, né? Pra cabelo crespo. E esse, do lado de cá, é o definição extrema, eu acho. O creme de pentear para cabelos cacheados. Vamos lá. Eu amei os dois lados. Tá com muita definição. Essa luz aqui, tem uma luz que vem por trás. Então, acaba que pode aparentar mais frizz do que tem, de fato. Então, deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Por esse ângulo, ó. Estão vendo? Esse aqui é o lado do creme. Muito brilho, muita definição. E esse é o lado do gel creme. E, assim, desse lado de cá, tá com aquele efeito durinho, sabe? Eu tô louca pra pegar o óleo e aplicar aqui, pra dar uma amassadinha. Do lado de cá, ficou um pouco durinho. Mas, depois, passou, sabe? Então, realmente, são produtos bem diferentes, com propostas bem diferentes. Eu achei muito legal. Eu amei os dois. Mas, eu acho que o meu favorito foi o lado do gel creme. Vou pegar o óleo aqui, pra gente dar aquela amassadinha, dar aquela ajeitada final, né? Aquele toque final. Faz toda a diferença. Esse óleo aqui, eu já usei, né? Já tô usando tem um tempo. Eu amo. Ele é super cheiroso. Ele dá muito brilho. Tcharam! Gente, não sei dizer qual lado eu gostei mais. Eu amei os dois. No vídeo, parece que esse lado de cá tá mais bonito. Mas, assim, não sei. O de cá também tá muito bonito. O de cá também tá bem brilhoso. Sério. Amei, amei. Super aprovados. Realmente, o custo-benefício é muito maravilhoso. Tendo em conta que os produtos são grandes. O creme de pentear é de um litro. Então, realmente, isso é bem legal. Eu tô dando uma desmanchadinha aqui nos cachos. Tem umas mechinhas aqui com frizz. Parecendo que foi mecha que não pegou produto, gente. Da finalização. Uns fiozinhos sem aplicar produto. Aí tá aqui esse fio aleatório. Esse aqui também, ó. É raro, mas acontece muito. Olhem esses cachos, gente. Definidinhos. Gente, eu tenho mil tipos de cacho. Numa mecha só. Não sei se vocês já repararam. Ele começa um cacho mais fechadinho. Aqui ele abre. E aqui a pontinha, muito fechada. Isso aqui, ó. Eu sempre penso que isso daqui era em algum momento que eu tava grávida. Ou que, não sei, alguma coisa nos meus hormônios estava mais alterada. Que aí o meu cabelo cresceu diferente. Porque são várias mechinhas do meu cabelo que é assim, ó. É o cabelo inteiro que tá assim. Tão vendo? Que aí aqui ele abre. E aqui fechadinho. E agora aquele momento em que eu falo qual produto de toda a linha, de todos os produtos que eu usei que eu mais gostei. Momento difícil porque eu amei vários. Mas, nossa, é difícil. Porque eu amo o óleo. O shampoo, eu gosto. Tanto que eu já tinha usado um pote inteiro. Os finalizadores, todos os três que eu usei até então. Eu curti muito. Mas vamos lá. Vou elencar dois. Desse vídeo, né, que eu usei aqui hoje. Esse gel creme. Achei maravilhoso. Amei a textura dele. O jeito de aplicar. O efeito que deu no cabelo. O cabelo tá leve e definido ao mesmo tempo. Desse lado de cá também tá muito bonito, assim. Fica difícil escolher. Porque eu amei os dois lados. Mas eu acho que esse de cá me ganhou mais. E a máscara de hidratação. Que eu achei maravilhosa. Maravilhosa mesmo. É isso. Me contem aqui nos comentários se vocês já usaram esses produtos, essa marca. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês gostaram, o que não gostaram. O que vocês ficaram com vontade de testar e ainda não testaram. Me contem tudo aqui nos comentários. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.